Boa noite, gente. Obrigado por vocês terem ouvido. É só prazer, 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 pro show pra vocês. Nós somos a banda criatura, espero que vocês mostrem. Essa treva é o que dizer. Aqui em frente, está no trabalho pensando o que ela é o que dizer. Essa treva é o que dizer, que é feita, essa treva é o que dizer. Não, não é salvo mais em vão. O meu salva tem cordão, o meu bloco interesse em mim. E ainda assim, salvei a noite por mim. Não, não é salvação do sim, pensando por gostar de alguém. Gostar de me levar, vá amar, me levar embora. Gostar de me levar, me levar, me levar, me levar. O que é que é de samba, que é a senhora da noite O que é que é a senhora da noite O que é a senhora da noite Quem pensou a te dizer O rei que passa o teu, sofreu Foi mais o que deu as mãos Sempre aos dois Eu me perdo seu depois Não me perdo aqui por mal Mas o samba foi vital Fala de mim, a samba Me leva agora Já que o samba não tem o que a bênção Para dizer que o samba não tem o que a bênção Para dizer que o samba não tem o que a bênção Amém. Amém.